E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heels of the Storm e... Sim, voltei. E gente, primeira vez, primeira coisa, me desculpa se essa última semana foi super tensa. Pensa no nego que ficou tipo com pneumonia, dengue, dengue não, mas pneumonia assim. Mas voltei a fazer vídeo. Ah não, desculpa, meu cavalo. Desculpa. A gente vai jogar com o homem russo, tá? O homem russo ele é treta, tá? A gente vai explicar o que eles fazem. Vamos primeiro pegar isso aqui, ó. Vamos pegar isso aqui, o que dá slow. Dá menos dano, mas dá slow. Então a gente vai dar perma slow. Então o que as nossas habilidades fazem? Nosso Q vai soltar um vírus, tá vendo? O vírus aqui, ó. Vírus, vírus. Passa, vírus. Tudo nos... Ó, isso aqui a gente passa no inimigo. Tá vendo? O nosso Q passa o vírus pro aliado, ó. Vírus. Só uma vez ele já vai espalhando. No momento que eu clico D, ele explode todos os vírus que a gente tem, tá? Eu tenho dois tipos de vírus. O vírus positivo, que é o Q, tá? Quando eu solto o Q, tá vendo a área? Eu solto no amiguinho e ele volta, ó. Vem aqui. Isso. Ok? E o vírus... O ofensivo que eu faço aqui. E pega em todo mundo ali. Entendeu? Eu posso fazer aqui assim, ó. Esse é meu E. Ninguém pode soltar nada. Não. Vírus. E o meu D, ele vai... U. E o que acontece? O meu D, ele explode todo tipo de vírus. Então, se o meu Q estiver nas pessoas, explode. E se o meu W estiver na pessoa, ele toma um slow da dança. Ok? Ó. Vírus. Agora sim, vírus. Aí, ó. D. Tá vendo? O cara toma um super slow. Um mega slow. Vamos chamar de... Ó. Vírus pra você. Vírus pra mim. Vírus pro urso. O urso já foi. Entenderam? E o meu D, quando eu clico D, explode todos os vírus. O ideal é você ter os vírus no aliado e no inimigo. Mas aí não vem ao caso. Tá? Lembrando que eu tô com... Aqui tem quantas pessoas estão com o seu vírus e no inimigo, no inimiguinho, coisa assim. E... Ele é milita. Mas eu peguei o talento nível 1, que faz virar ranged. E o meu E, ele dá dano e as pessoas ficam silenciadas. Tá? Ó. Tá em todo mundo. Tá em todo mundo assim. Curou. Entendeu? O D é a hora que você fala assim, vou curar. Pau. Vírus. Agora é só um hotzinho. Nesse aqui... Vamos pegar esse aqui que diminuiu o negócio do... É, vamos pegar esse aqui que diminuiu o negócio. Vírus. Vírus bom. Ó o menino aqui, ó. Ai, me dá o meu vírus. Vai. Explode. Mão do silence. Mão do... Vamos soltar isso aqui em mim. Assim. Vai passar pro amigo. Isso. Passa pro moço que ele tá precisando. Isso. Vírus. 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 De novo. Vírus. 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 E... Explodiu. Entenderam? Ó o ranged. Agora eu solto um Hadouken de... Hadouken de Slow. Hadouken de Slow. Tá vendo? A gente pode fazer assim agora. Os caras estão com um verde, mano. Vírus. 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 Ó lá. Se ele entrar, toma silence. Sente só. Silence. Entra aí, véi. Silence. 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 Ele ficou bravo. Ai, meu. Ai, que da hora. Faz de novo ou não faço? Faz, né? Não, não faço, não. Acho que ele ficou meio bravo. Tá. A gente tem o Baby Alter no bot. O que que a gente vai pegar aqui? O... Não. O range. Range é bom, né? Detonar... Detonar... Exatamente um... Não. Vamos pegar o range do meu... Nossa. Olha só que véio. Véio. Ó, eu posso ficar tipo aqui atrás. E a gente faz isso aqui, ó. Nem preciso fazer isso porque eu posso pegar isso aqui só. Valeu. Ninguém vai me dar coruja nem nada. Nope. Ó. Vírus. Vírus. Ai, vírus. Silence. Não, não mata o cara. Silence. Não vou soltar vírus naquele cara lá atrás. Vou soltar esse vírus aqui. Calma, tio. Eu tenho vírus positivo já já, ó. Vírus positivo. Passa pra moça aqui, ó. Vírus. Pega em você, moça. Explodiu. Olá. Silence. Vírus. Vírus positivo. Vírus. Deixa eu... Silence. Aquilo. Vírus positivo. Nossa. Ali a nega tomou. Ali tomou, tomou. Tomou muito. Não. Fica amando aqui. Vírus positivo. Vem aqui. Vírus. 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 Aí, cara. Explode ou não? Vamos explodir? Vamos. Nossa, cara. Você tirou do meu... Vou dar silence aí, mano. Vírus... Posit... Ó, slow. Slow. Opa, super slow. Peguei. Entrei. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Não, entra ali. Isso. Entra ali. É vírus positivo? Iiii... Explosão vírus negativo. Ok. Vamos lá. Vamos lá. É agora. Nossa, aqui ó. Eu vou colocar o... Isso aqui, velho. Isso, 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 isso. Damage. Damage. Vírus positivo. Vai passando pros amiguinhos. Isso. Passa pros amigos. Passa pros amigos. Vírus positivo. Vai agora, hein. Ó lá. Ah, você não fez isso. Todo mundo com vírus super positivo. Tá? Agora a gente faz assim, ó. Vírus positivo. Ah, não. Vírus positivo. Nossa. Demorou um pouco pra explodir. Vírus negativo. Não, 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 não. Não. Ai, quase. Tudo bem. Acontece. Tudo bem. O que a gente vai pegar aqui? A gente vai dar o tapa? Ou o que empurra o nego pra longe? Eu sinto que todo mundo tá pegando esse aqui. Eu vou pegar esse aqui, então. O famoso beach slap. Esse aqui, vou dar um bem baixo. Mas tudo bem. A gente vai pegar esse aqui. Esse é o tapa, né? É o triple tapa. Tá vendo, ó. Tem a área do primeiro, do segundo, do terceiro tapa. Vamo lá. Tô chegando. Vírus positivo. Vírus. Explosão do vírus. Salles. Salles. Vírus. Vírus. Olha o slow. Olha o slow. Vamo salvar o menino. Vírus. Vírus. Que da hora. Ai, meu. Salles. Salles. Nossa. Nossa. Ele ficou puto comigo. Não Tá, o silence ali no urso Não foi lá dos melhores silence Mas tudo bem O urso silenciado ainda é um urso, né Ele não faz muita coisa Tudo bem, tem problema, ele tá testando Legal, legal É, um healer contra dois É, um semi Tá, vamos pra cá agora Vamos avisar nosso time que ele tá indo pra cá Ele tá indo pro quê? Ele tá indo pro... tá, o famoso Full heal Full, full, assim, não é Não full, não é full Tá, calma Ó, tem um Joe aqui já Ó lá Vírus negativo, já manda um vírus positivo Pega isso aqui, vala, pega, 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 vala Pega, vala Aí não, né Nossa Nossa Nossa, o super silence Olha esse silence Nossa Tira o silence ali Passa o vírus aqui Passa o vírus aqui Ai, pegou Silence Silence Nossa Nossa Passa o vírus pra lá Passa, passa Infecta, infecta, infecta Dei o D Eu cancelei aqui, mas tudo bem Se a gente detonar o D No... Aqui, não Não Instant spreader Não Não Vamos deixar a mãozinha mesmo depois que a gente cancelar Mas pode nesse cara mesmo, a gente só quer curar ele Tem um Joe aqui Tá descendo o Joe aqui Tá vendo Vírus Ó, eu dou Beach Slap Se você vier, hein Sai, sai, sai Salis Salis Ah não Ah não, asabroba Tive que explodir, tia Desculpa Nossa Ai, ai Desculpa Ai Eu preciso soltar o vírus Vírus positivo Vírus Cura, vírus 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 Não, não Vírus Passa pra ele Passa pra ela Explodiu Tá, a gente não tá dando tanto slow quanto eu gostaria, mas Ok A gente tá passando vírus Aqui, ó Isso aqui Ok Assistência Tô assistindo aqui E eu não tenho Tá, a gente pega o super O que passa de todo mundo Não Não, acho que não tem necessidade Vai lá Ih, pegamos o doble já Nossa Vou dar beat slap O que é que é isso aqui Não Pera Vá lá, vá lá, vá lá Vem aqui Eu preciso passar o vírus pra você Ah, vai ser só pra vocês dois mesmo Véi Uh Passa, vem aqui Tá, vem aqui, vem aqui Tô indo, tô indo, tô indo Cara, isso aqui, tipo Os caras não vão pegar o boss nunca comigo Tipo, nunca É só um herói, Ricardo Não sei o que eu tô fazendo É só um herói, né É Opa Cara, eles não tem como pegar o boss Que eu dou tapa na cara se alguém vier Nossa, esse bicho é imune a Esse bobe é melhor que os outros heróis Ah, não Você não fez isso Ah, não Você não fez isso Opa Ah, não Ople Ople Passa, passa, passa Me dá o vírus Aqui, ó Vamos pegar isso aqui Vírus Ali Salles Nossa Gente do céu Passa pro moço Curou Slow 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 Vírus Vírus Não Isso Perfeito Aqui Eu vou Não, 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 não Não, não, não Eu vou pra cá Desculpa Desculpa, tô aqui Tô aqui O que é, gente? Hum, cara Só pra usar mesmo Isso não é o melhor uso do meu ultimate possível, tá? Só que a gente faz isso aqui agora, ó Ó lá Silenciado 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 Mano Passa pra cá Passa pra cá Vai, pega isso aí E tem o Nazibu aqui, ó Tá, eu pego então Tudo bem, eu pego Peguei Ah, não O cara caiu Não, voltou Não me dá coruja Beleza Mata o Nazibu Isso 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 Ah, não dá esse bloco Aceita a morte Aceita Tem horas que você tem que aceitar E vir Tô com um negócio aqui Assim Eles vão vir por aqui? Não Não Desencarro de consenso Não gasto, mano Não, quase Passa pra cá Vamos explodir só nele mesmo Aqui, ó Nossa Esses caras tão fodidos Nossa Esses caras tão fodidos Nossa Nossa Dá B mesmo Nossa Ele cancelou O cara rapidamente Mudou de ideia Aqui, ó Silence Vai, 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 vai Go, go Power Rangers E pegou Pegou Não Vírus Vírus do bem Vem Passa pra dois Passa pra três Passa pra quatro Explodiu Não Você não vai soltar mais skill You Shall not Or cast Não seria Não seria péssimo You Shall not Cast Tá, agora Nossa Vamos pegar isso aqui Agora a gente tem três carguinhas Do 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 tapa Agora a gente tá full beat slap Get it Au Zorn The endless hunt Não, agora Vai, vai, agora Nossa Gente, sim Só Corre mesmo Ui Não Não, socorro Não dá Péssima ideia Não dá Ai, socorro Eu não tenho meu waveclear Nojento Meu waveclear Horrível Horrível Vai, olha o waveclear 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 Acabou Calma Tá quase Plá Só deixa lento Não Nossa Veio Vala 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 Não Tá, gente Vai Cura 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 Isso Isso Explodiu Explodiu Vírus do bem Ei Esse aqui, ó 2, 3 Ei Calma Mais uma vez aqui Ei Ah, não Didi Nice A gente curou bem A gente curou bem Note que a gente curou bem Bem, bem, bem A gente morreu uma vez Ok A outra desnecessária Erro nosso Tá O tapa Ok Eu vou votar no luxo Eu vou votar no Este luxo Mandou bem Mandou bem, Zasso Vota no luxo Mandou bem mesmo Mandou bem Mandou bem Gostei Gostei de você Então, assim Por ele não ter Cleanse Você tem que ficar muito O que ele cura é tipo Absurdo, tá Óbvio que o luxo Passou do 16 Talvez Em área Ele não vai Ó, é meu primeiro jogo De No live Meu Deus, que emoção Então, tipo É É muita coisa que ele cura Em questão de heal É muita coisa que ele cura Isso que eu não coloquei Muitos talentos de 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 cura O que eu coloquei? No nível 1 Eu coloquei que o meu ataque Fica ranged Tá E a pessoa toma slow Porque quanto Eu não acho que o dano dele Seja o principal Então, se ele bater de longe E ele já tem um CC level 1 Tipo Pra sempre É Contanto que ele bata É Só que o ataque dele é muito lento Mas Eu acho isso bom O meu Q Se infesta 4 Recupera a mana E reduz o cooldown Então eu posso ficar soltando o hot Mais tempo O range do meu E Tipo Nice Bem Nice Esse ultimate Eu peguei pra testar Não sei se nesse mapa Era a melhor opção Mas Nem nessa circunstância Mas eu Eu gosto dele Mas o outro Tem menos cooldown Acho que acaba dando mais dano É que eu não queria pegar o outro Só por birra Mesmo quando eu dou o E Ele fica no chão Depois que eu termino E quando eu dou o D A explosão Do meu heal Ele não sai Ele só recoloca a duração Aí eu pegar no último E quando eu dou um tapa O meu ultimate Ele fica só com um range grande Só que eu tenho 3 cards Foi bacana Foi bacana Foi bem legal Bem bacana Certo? Então gente Desculpa por ficar um tempo sem É que eu tava tipo Sêmen morrendo Ok? Agradeço a todos Amo todos também Não se esqueçam De entrar aqui no Patreon Todas essas coisas Eu amo todos vocês Até a próxima Valeu Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo Pra você entrar no Patreon E apoiar a gente Pra continuar fazendo esse conteúdo Que amamos fazer pra vocês Não se esqueçam também De ver nossos outros vídeos Aqui em cima E se você gostou mesmo Dá o seu joinha Não se esquece De se inscrever aqui embaixo Se você não se inscrever Você não vai ver mais Esta joinha